Música Glória a todos, sejam bem-vindos Nessa noite, que é o prosseguimento da tarefa que se iniciou ontem Com a palestra do José Luiz, que hoje nos prestigia Gostaria, nessa noite, de convidar-vos A época de Jesus Na preparação do trabalho dessa noite Em que procurava elementos e biográficos Para compor a atividade Deparei-me com vários personagens do Evangelho Mas ao me fixar em um deles Entendi O propósito da tarefa Confesso a vocês Que ao estudar Chorei Diversas vezes tive que parar Aquela emoção Tão forte E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês Me subsidiei, obviamente, de obras Da psicografia de Divaldo Fran Amélia Rodrigues Palestras de Arouro Lutra Dias E as obras básicas Em especial o Evangelho O Senhor Espiritismo Que nesta noite É homenageado por todos nós Então O local Era de uma beleza extraordinária Via-se de lado Via-se de lado as montanhas De outro O mar da Galiléia A brisa Soprava E deixava uma atmosfera agradável E é neste local Que se desenrola uma das histórias mais lindas Que a humanidade pode ver É nesse ambiente De povo simples De cultivadores de trigo De criadores de cabras Que Jesus Comece o Senhor Apostolado Escolhendo entre esses trabalhadores Entre esse povo humilde Pescadores Aqueles que seriam conhecidos mais tarde Como seus discípulos Primeiros Nesta região Cidades Vilarejos Vilarejos Se formavam Entre eles Cafarnão Onde Simão Pedro Residia Mas existia um local Ali próximo Chamado Magdala 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 tinha Uma característica especial Era como Uma cidade Uma cidade Em que Além da sua beleza natural Edificações Belíssimas Se formavam Era um ambiente Era um ambiente Em que As pessoas Procuravam Para as suas férias Para o seu lazer Era em Magdala Que os ricos comerciantes Negociantes Negociantes Atravessavam O Rio Jordão Era a cidade Das luzes Noturnas Festas Como hoje Nós sabemos Na existência De várias cidades Que são destinadas A esse tipo de evento Nesta cidade Residia uma jovem Que contava Com os seus Dez Onze anos De idade Miriam Que depois Vamos conhecer Como Maria Miriam Era uma jovem Lindíssima Cabelos bonos Olhos azuis Uma Fisionomia Extraordinária E que quando Menina Costumava Acompanhar Seus pais Até Jerusalém Para as festas Tradicionais Da época Como por exemplo A Páscoa E numa dessas Idas De Jerusalém Maria Teve a possibilidade De se encontrar Na praça Com um homem Este homem Anunciava Que dentro Em breve Vira aquele Que salvaria A humanidade Que perdoaria Os pecados E ela Foi atraída Para perto Deste homem E perguntou Como ele E este homem Deu as características Do Mestre Jesus Sem conhecer Maria Ficou fascinada O tempo Passa Maria Com seus 15 16 anos Com o corpo De mulher A paixões Aquelas paixões Arrapatadoras Cega Mais tarde Quando se acorda Desta paixão Desenfreada Viu-se Numa casa De tolerância Virar A prostituta Mulher Do pecado O tempo Passa E Maria De maridá A equivocada A pecadora Se transforma No ponto Central Que atrai Multidões De homens Em busca De prazer Em busca De felicidade Maria Agora Madura Possuidora De uma fortuna A casa Era um palácio Ricamente Decorada Os móveis Preparados Com o espelho As sedas De todos os locais Maria Maria Possui Inúmeros servos E tudo o que o dinheiro Pode Adquirir Dar festas Enlouquecedores Enlouquecedores Cativa A atenção De homens Abastados Mas ela vive Um profundo E absoluto Vazio Temor Aquela mulher Vive Uma tristeza Íntima Um vazio Como se nunca Havia momentos Em que ela Fechava Sua casa Homens De posse Batiam A porta De cavalo E a resposta Era Hoje A senhora Não atende Mas eu pago Três vezes Mais Hoje A senhora Não atende E assim Ela ficava Por dias Fechada Em seu quarto Escuro Diziam Que ela era Louca Que ela era Endemoniada Muito natural As obsessões Especialmente Aquelas criaturas Que se destinavam Às facilidades Da sensualidade Um dia Quando ela se encontrava Coberta Da mais absoluta Tristeza Um homem Bateu-lhe a porta As serviçais Já sabiam Ela não Atenderia Mas a insistência À porta Foi muito E um Dos seus Serviçais Desceu Ao Pátio Ricamente Decorada Com flores Com arbustos Uma beleza Extraordinária Abriu Seu canto Da porta E ali Estava Um mendigo Que tu queres? Preciso Falar com a senhora Hoje Ela não atende Já recusou Inclusive Um príncipe Da etnuméria Mas eu preciso Falar com ela Já lhe disse Hoje Ela não atende Mas o que eu tenho Para ela É por demais Importante E eu venho Para cumprir Uma obrigação E não saio daqui Se não puder Falar com ela Quando O serviciário Viu Que ele Efetivamente Não sairia Dali Deixou a porta Entreaberta E foi Falar Com a senhora O homem O mendigo Seguiu E este Sem se dar conta Quando percebeu Ambos estavam No quarto De Maria Cortinas pesadas Incenso Mirra Aromas Os mais diversos Na tentativa De expulsar Os demônios Ele enxerga Maria deitada Joga-se De joelho Aos pés Da cama Toca Com suavidade Senhora Eu voltei Para lhe dizer Que eu encontrei A senhora Estava Absolutamente Fora de si Nenhuma reação Ela tinha Senhora Reaja Quero lhe dizer Que eu o encontrei Quem tu encontraste O mestre O mestre Galileu Quem é esse mestre Galileu Aquele senhora Que quando eu me joguei A frente da soliteira Do passado Implorando-lhe uma moeda Para que eu pudesse Ir até o mestre E curar as feridas Provocadas pela lepra A senhora me louvou Com um denário E antes que eu partisse Para levantar o seu leito Dizendo Como desculpa Esse Messias Não entende as pecadoras Não vai Proventura Não entender também Senhora Ele é diferente Veja E abre A camisa Mostra-lhe o peito Curado das chagas Das ulcerações Das feridas Praticadas Provocadas Pelas Rancelias Se ele pode Senhora Curar as minhas Feridas Externas O que não fará Em relação As feridas Internas A lepra Moral Vamos Senhora Hoje é um dia Ele está aqui perto Ele nunca Fica mais do que uma noite No mesmo local Não perca A chance A oportunidade De tê-lo De conversar De se aproximar Nisso A senhora Sentou-se Puxou de uma Campainha Servas Apressadas Foram-lhe Servir Pediu um manto Para colocar Sobre a cabeça E seguiu Dando ordens Aos seus serviçais Para que aprontassem A marca Por que sairia De Magdala Em direção A Cafarnão Passou Pelo Corredor De sua Imensa Residência E lá Estava Cravada Na areia A barca A esperar Entrou O barqueiro Acostumado Aquelas Travesias Observava Aquela Senhora Bela Mas Absolutamente Envoltas Em pensamentos Negativos Aos poucos Enquanto A travessia Acontecia A cerca De Trinta Minutos Ela Junto Com aquele Mendigo Ia Se aproximando A Cafarnão E ela Ia Recuperando Em parte A sua Serenidade Ao avistar A resistência Humilde O estranho Alguém Como Diz-se Senhora Aquela É a Residência Onde A luz Onde A vida Se encontra A barca Chega A areia Branca Daquela Praia Inesquecível De Cafarnaum Ela Desce Indecisa E o mendigo Diz Senhora Não perca Tempo Vá Ela Toma-se De coragem Caminha Até a Porta A porta Está Entreaberta Um triângulo De luz Ilumina A sala E ali Sem se dar Conta Vai haver um diálogo Que mudará Para sempre A história Desse personagem Jesus 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 está A sala E a recebe Com um carinho Um sorriso E aí eu peço Licença Licença Para ler Esse diálogo Vencendo Vencendo Para a consoladora E venha o Consoladora Encontro Tentes a clarividência Do céu Podês adivinhar Como tenho Vivido Sou Com a filha Do pecado Todos Todos me Condenam Entretanto Mestre Observai Como eu tenho Sede do Verdadeiro Amor Minha Experiência Com todos Os prazeres Tem sido Estéreis E amaurada As primeiras Lágrimas Lhe borbulhavam Nos olhos Enquanto Jesus A contemplava Com bondade Infinita Ela Porém Continuou Ouviu O vosso Amoroso Convite Ao Eugênio Desejava Ser Das Vossas Ovelhas Mas Será que Deus Me aceitaria? O Profeta Nazareno Fitoa Enternecido Sondando As profundezas De seu Pensamento E respondeu Amoroso Maria Levando Os teus Olhos Para o céu E Remordi No caminho Porque Escutaste A Poa Nova Do Reino E Deus Te Abenço As Alegrias Acaso Poderias Pensar Que Alguém No Mundo Estivesse Condenado Ao Pecado Eterno Onde Então O Amor De Nosso Pai Nunca Viste Aqui uma Vera Dar Flores Sobre Uma Casa Em Ruínas As Ruínas São As Criaturas Humanas Porém As Flores São As Esperanças Em Deus Sobre Sobre Todas As Falências Desventuras Próprias Do Homem As Bençãos Paternais De Deus Descem E Chamam Sentes Hoje Esse novo Sol É iluminar Do Destino Caminha Agora Sobre A Luz Porque O Amor Cobra A Multidão De Pecados A Pecadora De Magdala Escutava O Mestre Pepeu De As Palavras Homem Algum Havia Falado Assim A Sua Alba Incompreendida Os Mais Levianos Lhe Permitiam As Boas Inclinações Os Aparentemente Virtuosos A Desprezavam Sem Piedade Engolfada Em Pensamentos Confortadores E Ouvindo As Referências De Jesus Ao Amor Maria Acentuou Levemente No Entanto Senhor Tenho Amado E Tenho Sede De Amor Sim Redar Jesus Tua Sede É Real O Mundo Viciou Todas As Pontes De Redenção E É Imprescindível Compreenda Que Em Suas Sendas Em Virtudes Tente Marchar Por Uma Porta Muito Estreita Geralmente Um Homem Deseja Ser Bom Com Os Outros Ou Honesto Com Os Demais Ou Viu Dando Que O Caminho Onde Todos Passam É De Fácil Acesso E De Marcha Sem Edificação A Virtude Do Mundo Foi Transformada Na Porta Larga Da Conveniência Própria Há Os Que Amam Os Que Pertencem Ao Círculo Pessoal Os Que São Sinceros Com Seus Amigos Os Que Defendem Seus Familiares Os Que Adoram Os Deuses Do Favor O Que Verdadeiramente Ama Porém Conhece A Renúncia Suprema A Todos Os Bens Do Mundo E Vive Feliz Na Senda De Trabalho De Difícil Acesso As Luzes Da Redenção O Amor Sincero Não Exige Satisfações Passejeiras Que Se Estimem No Mundo Com A Primeira Ilusão Trabalho É Sempre Sem Amargura E Sem Amição Conjúmenos Do Sacrifício Só O Amor Que Renuncia Sabe Caminar Para A Vida Suprema Maria Escutava Embelecida Ansiosa Por Compreender Inteiramente Aqueles Ensinos Novos Interrogou Antes Atenciosamente Só O Amor Pelo Sacrifício Poderá Saciar A Sede Do Coração Jesus Teve Um Gesto Afirmativo E Continuou Somente O Sacrifício Contém O Divino Mistério Da Vida Viver Bem É Saber Imolar Se Acreditas Que o Mundo Pudesse Manter No Equilíbrio Próprio Tão Somente Com Os Caprichos Antagônicos E Por Vezes Criminosos Dos Que Se Elevam A Galeria Dos Triunfadores Por Aí Vai Neste Falando Aquele Coração Nos Chores Sedento Por Descobrir O Que É O Verdadeiro Amor Que Ninguém Conhecia Até Aquele Momento A Conversa Continua E Chega Um Determinado Momento Que Simão Pedro Era A Casa De Simão Pedro Humilde Pescador Do Cafarmão Neste Instante Simão Pedro Passa Pelo Aposento Demandando O interior E a Observou Com Certa Estranheza A Convertida De Manidala Já Não Era Mais Pecadora Lhe Sentiu O Olhar Glacial Quase Denotando Desprezo E Já Preciosa De Um Dia Perder A Convivência Do Mestre Perguntou Com interesse Senhor Quando Partir Desse Mundo Como Ficaríamos Jesus Compreendeu O Votivo E o Alcance De Suas Palavras E Esclareceu Certamente Que Partirei Mas Estaremos Eternamente Reunidos Em Espírito Quando Ao Futuro Com O Infinito De Suas Perspectivas É Necessário Que Cada Um Toma Sua Cruz Em Busca Da Porta Estreita Da Redenção Colocando Acima De Tudo A Fidelidade A Deus E Em Segundo Lugar A Perfeita Confiança Em Si Mesmo Observando Que Maria Ainda Opresta Pelo Olhar Estranho Do Senhor Pedro Se Preparava A Regressar O Mestre E Sorriu Com Bondade De Ser Vai Maria Sacrifica Te E Ama Sempre Longo É O Caminho Difícil É Jornada Estreita A Porta Mas a Fé Remove Estrada Nada Termas É Preciso Crer Somente Esse texto Está No Capítulo 20 Da Obra Psicografada Por Francisco Tante De Chaguer Pelo Espírito De Humberto De Campos Chama-se Boa Nova Maria Volta A Barca Não Mais Como A Pecadora De Magdala Mas Como A Convertida A Transformada Voltou Para Casa Pensativa Na Manhã Seguinte Abriu Uma Janela De Seu Palácio E Por Essa Abertura Começou A Se Desfazer De Seus Bens Materiais Jogando Joias Tecidos Obras Desfez-se De Tudo E O Povo O Povo Enlouqueceu De Desse Já Era Louca Agora Prova-se A Sua Loucura Guardou Apenas Um Vestido E Uma Pequena Lembrança De Sua Mã Passaram-se Alguns Dias Da Inesquecível Outro Inesquecível Anquete De Navi Em que Um Fariseu Chamado Simão Convida Jesus A Sear Conhecido Por Dar Festas A Personalidades A Pessoas Ilustres O Mestre Aceita O Convite Chegando A Residência Já Preparada Para A Festividade Simão Acolhe Jesus Com uma Certa Reverência Jesus Acompanhado De Simão Pedro E De João Senta-se A Sala Enquanto Frutas Secas Peixes Devolados São Servidos Como Repasco E Simão O Fariseu Olhando Aquela Figura Enigmática De Jesus Não Sabe Se o Ama Se o Odeia O Magnetismo Do Mestre E a Indiferença Do Fariseu A Música Tocando Alto Por Flautistas Especialmente Convidados Para Aquela Ocasião Quando Está Simão Preparando-se Para Servir Efetivamente Um Banquete Alhures Preparado Ouve-se Uma Algazarra Pelo Lado De Fora Da Casa Sem Saber O Que Acontece Verifica Que Uma Mulher Entra Sem Ser Convidada E Atrás Delas Servos Procurando Impedir O Acesso Ela Entra Observa As Pessoas Que Estão Na Sala Identifica O Mestre E Joga-se A Seus Pés Era Maria De Maritava Ela Lavava Os Pés De Jesus Com Suas Lágrimas Secávamos Com Os Cabelos E Beijávamos Interessivamente Simão Um Fariseu Vendo Aquela Cena E Conhecendo Uma Mulher Uma Pecadora Logo Tentou A Reação Essa Mulher Está Envergonhando A Minha Casa Quando Deu A Ordem Para Que Os Servos A Retirassem Ela Ovitou Nos Olhos E Aquele Olhar Determinado Fez Simão Tremer Ela Sabia Da Hipocrisia Do Fariseu Ela Não Tinha Mais Nada Para Perder Conservava Ele A Coragem E Simão Receoso De Ser Desmascarado Porque Também Era Cliente Dos Favores Sensualistas De Maria De Navidad Cento Deslocado E Como Não Podia Atacar A Antiga Pecadora Voltou-se Quanto Mestre E Pensou Não É Profeta Se Fosse Não Deixaria Que Uma Pecadora Tocasse Costume A Ideia Da É É Exatamente Esta Se Uma Pecadora Uma Mulher Impura Infiel Tocasse A Pessoa Tocada Receberia Sua Pureza Jesus Percebendo A Situação Levantou-se E Disse Senhor Um Credor Tem Dois Devedores A Um Quinhentos Quinhentos Meus Penários O Outro Cinquenta Mil Penários Chamou Ambos E Como Sabia Que Eles Não Tinham Condições De Pagar Perdoa Dívida Simão Você Que É Um Homem De Negócios Me Responda Quem Mais Do Amor A Resposta Era Claro Aquele Que Havia Recebido O Maior Perdoa Essa Mulher Que A Está Ajoelhada Lava Os Pés Com As Suas Lágrimas Enquanto Você Simão Não Foi Capaz De Receber Uma Água Para Que Eu Pudesse Lavar Os Pés Que Era Tradição Caminha-se No Deserto Deserto Quente Pés Empolhados Era Normal Como A gente Recebe Uma Pessoa Em casa E Diz Aceita Um Poco De Água Um Refresco Um Refrigerante Esse Costume Lava-se Os Pés Do Convidado Você Não Lhe Beijou As Mãos E Ela Me Beija Os Pés Você Não Colocou O Óleo Na Minha Cabeça Vês Essa Mulher Ela Está Perdoada Pelos Muitos Pecados Vai Maria Não Volts A Pecados Desde Aquela Data Maria Vista Na Companhia Do Mestre Dos Apóstolos Das Pessoas Que Ajudavam Auxilavam Nas Peregrinações Pela Região Extraordinária Acolhia As Mães Os Filhos Os Leprosos Curava-lhe Ajudando Vidas Que Jesus Curava Não Perdia Um Só Momento De Estar Em Companhia Daqueles Que Seriam Mestres Foi Tomada De Um Susto Quando Ficou Sabendo Da Traição Correu A Jerusalém Percorri E a Moite Misturando Seu Povo Para Saber Mais Informações A Respeito Daquela prisão Acompanhou O Mestre Na Caminhada Até A Crucificação Viu Jesus Caindo Três Vezes Quando Verônica Socorre Cristo Enxugando O Suor Com Pano Alvo Onde Mais Tarde Fica Impressa A Figura Do Mestre Assistiu Ao Momento Triste Da Crucificação Acompanhou Os Últimos Limitos Do Mestre E mais Tarde Passaram Três Dias Na Companhia De Outras Mulheres De Simão Pedro E de João Foi Até O Sepulcro Quando Teve A Possibilidade De Ver Que a Pedra Havia Simão O Corpo Do Messias Não Está Mais Lá João E Pedro Corre A Cidade As Outras Mulheres Procuram Jesus E Maria Fica Quando Percebem Um Homem De Costas Num Jante De Rosas Em Que Ela Vai Interrogado Para Saber Do Acontecido Ele Vira-se E Ela Solta Um Grito Rabone Mestre Mestre E Num Impulso Quis Abraçá-lo E Ele Não Me Toque Isso Maria Não Voltei Ao Meu Pai Mas Vá Conte Para Os Nossos Irmãos Dez A Notícia De Que Eu Não Estou Morto Maria Sai Depois De Ver Mestre Desaparecer Seus Seus Olhos Corre Até A Residência Em Que Havia Sido Feito A Última Ceia Abre A Porta Os Apóstolos Ali Naquele Momento Perdidos Perdidos Como Seria Normal Se Esperar Se Fizeram O que Fizeram Com O Mestre O que Fizeram Com o Mosco E Agora Que Estamos Perdidos Sem A Presença Dele O que Será De Nós Estamos Marcados Para Sempre O que Faremos Quando Ela Entra Eu vi Viste Que O Mestre Está Vivo Ele Apareceu A Mãe De Jesus Estava Presente Correu Ao Seu Encontro Abraçou Me Conte Eu A Vi Ele Estava Radiante Estava Lindo Quando Ouviu-se Uma Voz Do Fundo Da Sala A Ti Logo A Ti Ele Apareceu Por Que A Ti Por Que Ele Não Apareceria A Sua Mãe A Pedro O Espírito Escolhido Aposto Escolhido Para Ser A Pedra Fundamental No Início Da Evangelização Por Que Não A João O Apóstolo Amado Mas Logo A Ti Tchau Sempre Com Que Ela Lembrasse Daquele Passado Daquele Passado Antes Daquela Noite Memorável Mas Maria Mãe De Jesus Abraçou Eternecidamente Eu Acredito Acredito O Meu coração De Mãe Diz Que É Verdade Eu Crio Mais Desaparecendo Ela Percebe Os Apóstolos De Dois A Dois Vão Se Indo E Quando Apenas Pedro Pedro Posso Ir Junto Não Maria Não Podes Você É Mulher Tem O O Passado Veja Que Eles Conviveram Com Jesus Tem Que É Passado Eu Tenho Medo Medo Do que Pode Acontecer Eu Entendo Pedro Vai Cumpra A tua Moção E Ficou Sozinha Passado Poucos Dias Maria Maria Procurou Um Trabalho Um Trabalho Modesto Batia a Porta Das Casas Das Famílias De Cafarnaum E As Mulheres Diziam Você Acha Que Eu Vou Te Dar Um Serviço Aqui Na Residência Para Você Nos Roubar Os Marinos Como Você Já Fez Tantas Outras Vezes Aquele Passado Não Se Deslocado Da Personalidade Algumas Mulheres Não Só Por Receio Mas Por Inver Da Vida Aparentemente Livre Que Maria Possuía Antes Da Conversão Da Riqueza Da Sensualidade Ainda Era Uma Mulher Muito Bonita E Os Homens Maria Volta Maridão Nós Te Devolveremos A Fortuna Agora Já Deve Ter Te Passado A Loucura Volta Maria Nós Tentou A Fome As Humilhações Um Dia Maria Estava A Beira Da Praia De Cafarnaum Para Lembrar Daquela Figura Extraordinária Do Mestre Quando Enxerga Uma Turba Alguns Homens A Cavalo Mulher Mulheres Crianças Vindo Em sua Direção A Matraca Informando Que se Tratavam De Reprosos E Era Uma Situação Interessante Porque Eles Chegavam Nas cidades Em busca De Mantimentos E As Pessoas Fechavam Toda A Casa E Deixavam O Mantimento No Meio Da Rua Para Evitar Todo E Qualquer Contato Aproximaram-se De Maria Que Queres Queremos Manter Contato Com Jesus De Nazaré Disseram-nos Que Ele Cura As Feridas Da Alba E Da Carne Jesus Morreu Nós O Crucificamos Diz Maria Com Essa Notícia Viam Ela Mães Chorando Abraçadas Seus Filhos Homens Sentindo O Peso Da Doença A Falta De Esperança O Destino Cruel Que Eles Esperavam Maria Então Disse-lhes Mas Eu Convivi Com Ele Fez Descer Os Animais Levou-as A Sombra De Árvores Ali Próximas E Falou-os Durante Horas A Respeito Do Mestre No Dia Seguinte As Autoridades Da Cidade Denunciada Pela Presença Daqueles Imundos Foram Eles Retirados Da Cidade Sob A Ameaça Para Vários Leprosos Em Jerusalém Quando Maria Trouxe Conta Estava Novamente Sozinha Na Praia E Foi Com Eles Entrou No Vale Dos Leprosos E Lá Conviveu Trabalhando Se Alimentando Das Migalhas Que Lhe Jogavam Mas No Final Das Tardes Ela Os Reunia E Falava Sobre As Bem-aventuranças Lembrando-se Das Palavras Do Messias Crianças Se Aproximavam Felizes Radiantes De Esperança Muribundos Se Arrastavam Até Ela Tocando-lhe As Vestes Simples E Assim Maria Ficou Naquele Vale Enchendo-o De Luz Até Por Mais Ou Menos Dez Anos Quanto Viu-se Estava Também Com A Lepra Continuou Trabalhando Ao Persistir Os Fenômenos Da Doença Agravando-se Cada vez Mais A sua Constituição Física Maria Resolve Que vai Visitar Éfeso Cidade Onde Morava João E Maria Jesus Mesmo Com Os Pedidos Incessantes Dos Seus Companheiros Para Que Ela Não Fosse Ela Foi Mas Antes De Chegar O Seu Corpo Não A Estava Mais Quando Ela Chega As Portas De Éfeso Toma E Autonave Recebe O Carinho De Alguns Cristãos Iniciados Da Éfeso Passa-se Duas Três Noites De Angustioso Sofrimento Maria E João Descem Ao Seu Socorro Mas Ela Já Não Se Enxerga Mais E Ela Se Encarga E No Momento Que Ele Se Encarga Ela Sente Uma Lirinha O Seu Corpo Estadurado Ela Percebe Que Maria Chora No Ovo De João Que Maria Recebe Os Olhos Apertando A Ponta Seu Peito E Ela Imagina As Praias Do Café E Se Transporta Até Lá Pelo Pensamento E É Nesse momento Em Que Ela Na Praia Imaginando E Desejando A Presença Do Mestre Jesus Ouvir E Estão Senhor Jesus Recolhe Brandamente Nos braços E Murmurou Maria Já Passaste A Porta Estreita Amaste Muito Vem Eu Te Espero Aqui E Maria Segue Com Cristo Encerrando Gostaria Apenas De Dizer Que Esse Personagem É Aquele Personagem Que Que Mais Subiu Foi O Que Mais Sofreu De Todos É O Exemplo Vivo Da Transformação Do Evangelho No Coração Das Pessoas Simão Pedro Era Um Pescador Simples Demorou Até Sobre Mar Paulo De Tarso Era Sedento Por Justiça Ele Os Apóstolos Tinham Os Equivocados Os Que Duvidavam Os Que Negaram Mas Maria Foi Fiel Fiel Até O Fiel E É Aquele Diálogo Naquela Noite Extraordinária De Café Na E É Em razão Disso Que Nós Imaginamos Que o Evangelho Segundo Espiritismo Que Neste Ano Completa 150 Anos De Luz De Consolo Pode Ser Muito Bem Representado Pela Figura Do Mestre Jesus Sentado A sala De Simão Pedro Esperando Que Nos Levantemos Do Leito Que Tenhamos A Capacidade De Acabessarmos Do Mar Da Galileia Para Buscar O Esclarecimento Consolo Que Transformará Nessa Vida Para Sempre Esse Personagem Mudou A Trajetória Em Uma Noite E Era De Todos Até Então Mais Inlocado Mais Errado Mas Não Perdeu Tempo Ouviu Acertou E Foi Fiel Obrigado Aplausos Aplausos Ter De Aplausos MUSIC Aplausos 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 Aplausos